Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa blusinha aqui, a nossa básica polar. Golinha alta, fácil de fazer, rapidinho, facinho, dois toques. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificada e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, bora lá fazer a nossa básica polar. É rapidinho, facinho de fazer. E é uma peça que ela cai bem com outras peças, né? Colete Stark, colete Classic, né? O colete Jeans, né? A saia Jeans. Então, é uma peça que ela cai bem. Ou só ela mesmo. É uma peça que ela cai bem com os outros modelos também. Então, vamos lá. O tecido que a gente está usando, ele é o canelado, tá? É uma malha canelada, olha só. Vê se vocês conseguem ver bem aí. Então, é esse tecido que a gente está usando, tá? Você vai conseguir esse tecido na Felipe Malhas, tá? Felipe Malhas tem uma variedade de tecidos muito bom, tá? Eles enviam para todo o Brasil. Então, você entra em contato com eles, né? O site deles eu vou deixar aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. E você consegue, todos os tecidos que a gente faz, as nossas peças aqui no canal, você consegue com a Felipe Malhas. Eles têm uma seção só de tecido para pet, tecidos antialérgicos, tecido que vai fazer muito bem para a sua confecção. Porque você vai vender as suas peças com segurança, tá bom? Então, vai oferecer ao seu cliente uma peça com alta qualidade e sem aquele perigo de dar alergia nos bebês de quatro patas dos seus clientes, ok? Então, é só entrar em contato com a Jo. Vou deixar o telefone dela aqui também, o WhatsApp da Jo aqui. Você entra em contato ou pelo site, que eu também vou deixar aqui para vocês estarem acompanhando lá o trabalho deles. Eles têm Instagram também, para vocês estarem acompanhando o trabalho deles e estar lá, né, comprando os tecidos que vocês precisam. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a nossa básica polar. Esse molde aqui, as costas, você vai cortar uma vez dobrado, a frente uma vez dobrado, a manga duas vezes, a gola uma vez e o punho, né, da manga uma vez dobrado. Tá? A gola uma vez dobrado, a manga duas vezes, frente e costa uma vez dobrado. Então, bora fazer a nossa peça, tá? Vamos pegar as nossas costas aqui. Pegamos as nossas costas. É um tecido muito gostoso, olha, tem elastano, tá? Tem elasticidade. Vamos pegar as nossas mangas. São mangas raglan, tá? Como todas as mangas da animania pet, né, e da tendência pet, ela tem frente e costa, mas ela traz para você, onde é a frente, onde é a costa, tá? Ó, parte mais cavada é a frente. E essa parte aqui, menos cavada, é as costas. A gente vai pregar as costas aqui. Pegamos as nossas costas. Vamos pegar a nossa manga. A vez com a vez, direito com direito, a gente vai passar a costura aqui. É uma peça que dá para você fazer 100% na overlock, né? Até o acabamento embaixo, caso você queira colocar, fazer só na overlock, também vai ficar bom, tá bom? A gente vai fazer aqui na nossa reta, né? Porque tem bastante gente que não tem... Tem bastante gente que não tem overlock, né? Aqui, vamos pegar o outro. Parte menos cavada é costas. Aqui. Agora, vamos pegar a nossa frente. Aqui. E vamos pegar aqui a nossa frente, tá? Ó. Manga, costa, manga. Agora, vamos pegar a nossa frente aqui e aqui, nas mangas, ok? Ok? Agora, vamos pegar o outro lado aqui. Então, vamos pegar. So. Ficou assim. Agora vamos pegar o nosso punho, dobrar aqui, vamos pregar nas nossas mangas, aqui, tá? Vamos pregar aqui nas nossas mangas, ok? Vamos colocar o nosso punho aqui. Como eu disse, você tem overlock, você pode fazer esses passos todos no overlock, tá? Dá uma puxadinha aqui no teu punho, pra manga ficar transidinha, né? Só no punho, não puxa a manga, tá? Corta o excesso e vamos pregar a outra manga agora. Corta o excesso. Aqui. Vamos colocar a nossa gola, a nossa gola vamos abenço, vamos passar a costura aqui. Passou a costura ali, junta a costura com a costura aqui e dobra aqui, fica assim. Vamos virar no avesso. Essa costura aqui da nossa gola a gente vai colocar aqui, ó, nessa costura da manga aqui, tá? Aqui onde a gente juntou a manga com a frente, né? E vamos pegar a nossa golinha em anel, tá? Repartir bem aqui. E vamos pegar a nossa golinha, ok? E vamos pegar a nossa golinha. Ficou assim. Agora, viramos no avesso de volta. Pegamos aqui a nossa manga. Costura com costura, punho com punho, costura de baixo do braço com costura de baixo do braço. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Aqui a gente vai fazer a bainha, né? Vamos jogar aqui pra cima e vamos passando uma costura. Se você for fazer na overlock, é só você fazer uma limpeza na overlock e a peça tá pronta, né? Nem precisa você fazer essa bainha aqui. Uma zilzague, né? Agora vamos pegar o outro lado aqui, tá? Punho com punho aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, vamos passar uma reta aqui pra acabar a nossa peça. Então vamos começar. Vamos lá. E ficou assim, meus amores, ó. A nossa básica tá prontinha. Rápido, fácil e uma peça maravilhosa. Agora, pro inverno, vai fazer muito sucesso. Básica polar, olha só, que lindo. Lembrando que os tecidos você encontra na Felipe Malhas. É só ir lá que você vai encontrar tudo e qualquer tecido. Inclusive, esse aqui. Olha só. Nossa básiquinha polar. É uma peça rápida, fácil de fazer, como vocês viram. E ela, você consegue usar com outras peças, né? Pode usar com as nossas jardineiras jeans, as nossas outras jardineiras. Pode usar com vestido capa. Pode usar com outras peças, né? Teu bebê é teorento. O inverno, né? Agora, no inverno, você pode usar qualquer roupa e colocar essa aqui embaixo pra aquecer ele ou ela, né? Ou somente ela. Você pode fazer alta jogada aí, fazer um combo para estar vendendo para os teus clientes, né? Colocar a saia, naila e essa peça, podendo vender ela juntas, vai fazer muito sucesso. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Rápida, fácil e uma peça que vende muito agora no inverno, né? Por ser básica, ela vende demais, né? Básica e vestido muito bem, ela vende muito, muito, muito. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Lembrando que essa modelagem já está à venda lá no nosso site. www.animaniapetmold.com.br Lembrando que desde Domine ao Gigante, é essa a nossa tabela, tá? A sua animaninha pet abrange os tamanhos, todos os animais, Domine ao Gigante. Pode comprar sem medo, que vai dar certinho. Tá bom, gente? Então, corre lá para o site e aproveita. Sempre tem lançamento, sempre tem promoção. Tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando, sucesso de vocês. Também é meu cesto. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora entrar com tudo aí no mundo pet. Bora caprichar nas peças. Inverno é a época que mais vende roupa pet. E artigos, camas, acessórios, tudo pet vende no inverno. Então, aproveita, gente. Monta a coleção aí e bora vender. Tá bom? Beijinhos para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Tchau. 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 Tchau.